Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre C6 Bank dando o que falar novamente, hein? Fizemos uma enquete aqui nos membros do canal para a gente poder ter noção do tamanho da situação, né? Nós começamos a receber muitos e-mails, muitas mensagens no WhatsApp de membros inscritos que o C6 Bank está cancelando o cartão com limite alto, né? Então eu vou passar para vocês alguns casos que chegou aqui no canal de alguns membros, né? Nesse momento nós tivemos aqui membros que perderam o limite de R$85 mil, perderam o limite de R$40 mil, R$50 mil, R$90 mil, R$150 mil, R$30 mil, R$20 mil são os maiores aqui que perderam limites do cartão do C6 Bank e é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Meus amigos, como que vocês estão aí com a conta digital do C6 Bank? Tudo tranquilo? Vocês tiveram algum cartão ou conta digital cancelada? Limites reduzidos ou a perca total? Comenta aqui embaixo desse vídeo para a gente poder saber também se vocês tiveram algum problema com o C6 Bank. Segundo a nossa enquete, eu estou gravando o vídeo, a enquete está ligada e nós estamos apurando até o final do vídeo e eu vou trazer para vocês se o banco está cancelando cartão, conta e limites. 5% falaram que a conta e o cartão foram cancelados, 14% foi cancelado apenas o cartão, 7% tiveram redução de limite dos cartões e limite da conta. Ficando 73% não tiveram nenhuma alteração. O que chama atenção aqui é que 19% perderam cartão e conta, né? Olha que coisa, 19% das pessoas até o momento da gravação do vídeo já estão perdendo o cartão e limite da conta do C6 Bank. 20% é muita coisa. Até agora nós tivemos 83 votos de membros fechados. É um grupo que nós temos fechado onde eles estão respondendo a pergunta por ser cliente do C6. Logicamente que não são todos que são clientes do C6 Bank, portanto eles não irão responder, só irão responder quem é cliente do banco que teve e tem o cartão cancelado ou não teve nenhum problema com o C6 Bank, tá certo? Bem, vamos entender um pouquinho. Um momento, né? Nós estamos em outubro e vocês sabem muito bem que a inadimplência, ela continua avassaladora no mercado hoje do Brasil. Apesar de estar rolando ao mesmo tempo o Desenrola Brasil versão 2, né? Teve o Desenrola Brasil versão 1, agora a versão 2. E também existem aqueles birôs que acabam dando desconto em parceria com a instituição financeira, com até 99%, com até mesmo Serasa Limpa um Nome que você pode procurar a Serasa para poder negociar a sua dívida, né? E também com as instituições financeiras que você tem em relacionamento. O que chegou para nós aqui de membros é que muitos clientes que estavam usando o cartão de crédito dentro das normalidades, o C6 Bank acabou cancelando o cartão e outros tiveram a conta e o cartão cancelado, que no caso aqui é conta e cartão cancelado, 5% é a minoria, mas tiveram essa situação também. Eu conversei com algum dos membros que tiveram a conta e o cartão, e só o cartão cancelado, e vocês vão ver o que eles falaram. Primeiro, o cliente que cancelou teve a conta e o cartão cancelado. Segundo eles, eles usavam a conta para fazer movimentações financeiras, sim. Usavam a conta até como conta principal, e nessa conta eles pagavam conta de água, de luz, telefone. Eles acabavam usando o cartão do C6 Bank em carteiras digitais para retirar o dinheiro e também fazer PIX em outra conta corrente para tirar o dinheiro do cartão e assim criar um relacionamento com outra instituição financeira também. Então, esse foi um dos casos dos membros que tiveram a conta e o cartão cancelado. Ao meu ver, o C6 Bank está de olho nesses clientes que estão fazendo movimentações que são consideradas suspeitas. E o que seria uma movimentação suspeita? É um volume muito alto de dinheiro na conta, transacionando pela sua conta corrente. Então, ela entra na sua conta corrente e sai para outra conta. Muitas operações com PIX, muitos pagamentos, muitas transferências, muito retirada de dinheiro de cartão de crédito, muito PIX pelo cartão de crédito e assim sucessivamente. Eu não estou falando que esse membro em específico teve a conta cancelada por estar fazendo isso ou porque o banco não passou nenhuma informação. Mas leva a crer que quando você usa a conta de forma que você cria uma certa dúvida para o banco, pode causar o bloqueio, o cancelamento e tudo mais. Nesses casos aqui, nós não tivemos nenhum caso de membro que tinha investimento com o C6 Bank, portanto não tem dinheiro bloqueado. Pelo menos não foi me passado. No entanto, o uso consciente da conta, você pode ver que 73% não tiveram nenhum problema. Então, pode ser que esses outros clientes estejam usando a conta ou não usando a conta de forma... ou estão usando a conta de forma natural. Isso é muito importante porque o banco acaba enxergando você como um bom cliente. E, logicamente, se ele cancelou a conta do cliente, cancelou o cartão, porque ele enxerga como um mau cliente. Quando você olha para o lado do cartão de crédito, 15% tiveram a conta cancelada. Tiveram o cartão cancelado. Então, nesse momento, só para você ter ideia, agora 16h22, o horário da gravação, já aumentou 1%, cancelamento de contas, 5%, e cancelamento de cartão, 15%, total de 20% de contas e cartões cancelados, e 7% tiveram o limite reduzido, total de 27% de pessoas que tiveram movimentação na conta do C6 Bank, pelo lado negativo do banco. O banco cancelou o cartão, cancelou a conta e reduziu o limite. Então, esses 15% que tiveram o cartão cancelado, justamente, pode ser esses casos do cliente estar usando o cartão Black do C6 em carteiras digitais, cartão Platinum Standard. Aqui eu estou representando os cartões pelo Black. No entanto, quando você passa o cartão do C6 Bank em carteira digital para retirar o dinheiro, fazer PIX, para pagar boleto, apesar que o C6 Bank já divulgou que desde a 20 de agosto não pontua mais boletos em carteiras digitais, RecargaPay, PicPay, AMI, 99Pay, somente pagando por aproximação, somente pontuando na Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, e nos demais não pontuam mais. No entanto, os clientes que usam essa frequência de carteiras digitais com os cartões do banco pode ser um cliente propício a perder o cartão, porque 15% de clientes que perderem o cartão, alguma coisa está acontecendo. Para o banco cancelar 15% dos clientes, alguma coisa de ruim está acontecendo. Ou estão devendo para o banco, ou estão atrasados com o banco e o banco está suspeitando que vai criar um grande atraso. Então, atraso de pagamento, suspeita de atraso, movimentação suspeita, tirar o dinheiro via PIX, fazer recargas e outras operações que podem levar o banco a desconfiar pode causar o cancelamento. Como eu falo em fazer recargas, é você tirar o dinheiro na carteira digital via boleto e tirar o dinheiro e voltar o dinheiro para a conta corrente para poder ganhar milhas. Só que neste caso do C6 Bank não faz mais sentido, porque eles não pontuam mais. Então, usar essa tática para ganhar milhas, pagando boleto, tirando dinheiro e colocando de volta, não ganha milhas, ganha relacionamento. Só que pode acontecer de você criar esse relacionamento de forma duvidosa e o banco acaba cancelando seu cartão por esse motivo. Então, pessoal, está aí para vocês a enquete. Nesse momento, nós estamos fechando a enquete com 5% de cartão e contas canceladas, 15% de cartão cancelado, 7% reduziram o meu limite de cartão de crédito e da conta e 73% não tiveram nenhuma movimentação na conta. Se você teve a conta ou o cartão cancelado pelo C6 Bank, comenta aqui embaixo do vídeo para a gente poder saber o que está acontecendo com você também referente ao C6 Bank. E caso você tenha o cartão cancelado, conta cancelada, redução de limite, comenta como que você movimenta e o que você suspeita do porquê que o banco está tirando ou cancelando seu cartão e conta. Comenta aqui embaixo do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para os abraços, então. Flávia Dantas, um grande abraço. Maria Tereza, um grande abraço. Juliana Leme, um grande abraço. Glaucia Rodrigues, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.